Olhando assim, parece um monte de peças, mas que juntas dentro de um projeto de sustentabilidade ajudam a indústria a economizar água, uma solução importantíssima para esse período de crise hídrica. A gente se reuniu a partir de descobrir que existe esse projeto Inova, né? E pensamos em como que a gente podia enfrentar essa carência tecnológica no setor industrial de sistema de monitoramento de reservatórios líquidos e também pensar em uma forma de evitar os desperdícios naturais e tudo mais, pensando em uma consciência ambiental acerca do nosso projeto. Além de água potável, leite e água para irrigação na agricultura também podem ser monitorados pelo sistema. Os sensores avisam por mensagem SMS os níveis dos líquidos. Os monitores, então, decidem quais estratégias serão feitas para racionar ou liberar o consumo. Tendo uma visão ambiental do processo de construção desse projeto, nós vimos que é necessária uma economia tanto da água, que é um recurso que está em alta, o comentário sobre a água está em alta no momento, e também de outros insumos na indústria, que geralmente são muito desperdiçados. Então, o nosso projeto evita esse desperdício e também permite o monitoramento remoto de todos esses insumos na empresa. Como ferramenta pedagógica, um estímulo a mais para o desenvolvimento de projetos. A gente tenta trabalhar com o aluno não só a parte prática ou a parte teórica, a gente tenta trabalhar um pouco a questão social, a questão ambiental. Então, o que a gente fez foi trazer a robótica, que é uma questão de sala de aula, uma prática de sala de aula. A gente tentou agregar essa prática de sala de aula com os alunos com esse projeto totalmente voltado e tendo principalmente essa questão ambiental, essa questão da água, que é o que está pesando hoje em dia. Para a população em geral e para as indústrias, a economia se faz desde evitar o desperdício até mesmo na manutenção do equipamento pelas indústrias. Sendo modular como o nosso projeto é, é possível que a manutenção seja feita de forma rápida e que a empresa não perca tempo, não perca dinheiro por causa dessa troca. Como o nosso produto tem várias peças que vendem separadamente, é possível que o empresário compre as peças que deram defeito e somente coloque novamente dentro do sistema, sem necessário uma troca geral. O projeto que rendeu o prêmio para Cachoeiro de Itapemirim, coloca também a cidade e o estado em evidência também para todo o Brasil, pois em 2016, esse projeto irá representar o Espírito Santo em um concurso nacional de inovação. O prêmio certamente serve de incentivo a gente a continuar nessa linha de conhecimento, cada vez mais querendo aprender mais sobre os sistemas que existem atualmente, para a gente tentar desenvolver sistemas melhores, que ajudem não só os donos das indústrias, os empresários, mas também toda a população em geral. Com relação à viabilidade de implantação, até os próprios jurados lá no Inova, eles chegaram a comentar que tem grande possibilidade de que isso seja implantado, que isso seja adquirido, e aí agora é uma questão de pesquisar um pouco mais a fundo e tratar diretamente com a Federação das Indústrias.